Tudo, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, sejam todos bem-vindos a esse canal. Vocês estão no canal Marcia Lira e nesse canal a gente fala um pouco de tudo, é vlog? É, é um escambau atleto. Tá bom? E é isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, vlog, vida como ela é, se inscreva, deixa o like. E o meu foco é a Itália, né? Mostrar não aquelas realidades que tem milhares de blogueiros aí que falam de Itália, como é que é a vida e etc e tal. Gente, o meu vlog é totalmente diferente, o meu vlog é autêntico. Eu falo, no meu ponto de vista, às vezes, noção, às vezes um pouco assim, nem sei, tá bom? Mas dizem aqui. Bom, sem mais delongas, hoje eu vou estar falando um pouco disso aqui, né? Vou estar mostrando um pouco. Ah, e isso aqui, ó, não é que tá sujo não, tá? Foi lavado, em casa a gente tem uma boa máquina de lavar. Tá limpo, mas com essa marquinha, né? Bom, aqui vamos ao que interessa, né? O resto não tem pressa. Eu vou estar falando um pouco sobre... Será que tem aqui a gente? Então, vamos estar falando um pouco hoje sobre comida, né? Quem não gosta? Eu vou estar mostrando um pouco, gente, dos pãos, né? Queridinho, aqui, dos italianos. Bom, eu considero pão. Se você considera outra coisa aí, deixa eu me comentar. Então é esse. Pra senhorita, Márcia, senhora, né? Pra fazer um vídeo só sobre isso. Tcharam! Vamos estar falando um pouco sobre a focate italiana. A focate é essa que eu comprei hoje. Não sei se vai estar focando, tô olhando pra vocês aqui no meio. Né? Olha só o tamanho da nossa focate, ó. Né? É um dos pães, né? É... O pírsa, enfim. É um do shibo italiano que eles mais gostam. Então, pra mim, eu considero um pão. E esse aqui, gente, é feito aqui perto de casa, numa padaria aqui perto de casa. De uma senhora bastante, gente boa, bastante, genuína. Aquela clássica italiana. Né? Então, eu vou estar pesando aqui pra vocês verem. Vou estar mostrando o preço. Também. Deixa eu estar mostrando, deixa eu estar tirando aqui com algumas cocitas. Né? Bom. Essa focate, ela tem 542 gramas. Né? Ela pesa 542 gramas. Ela tá dando meu feedback. Que vida como ela é, sem cortes. Nesse vídeo. Tá bom? Ui! Ai, ai, ai. Será que eu consigo? Não consigo, né? Vida como ela é, gente. Enfim. Né? 542 gramas. Tá um preço bom. Né? Eu moro no sul da Itália. Portanto, as coisas aqui também são mais baratas. Então, eu não sei quanto custa aí uma focate dessa. O resto da Itália. O legal dela, gente, que eu já comi várias... Olha, eu sou apaixonada nessa focate. Quando eu cheguei hoje, eu vi ela. Eu falei, eu quero. 542 gramas numa focate dessa. Olha só quanto custa. Né? Paguei hoje. Comprei hoje. Ai, ai. 1,50 euro. Bom, né? Caro. Não é. Vale lembrar que dentro da cultura italiana, eles comem com pão. O pão não pode faltar na mesa do italiano. Não é tanto no almoço quanto na janta. Eles têm que ter pão. E eu comprei essa. Ela é bem macia. Ela é bem macia. Bem macia. Aqui em casa, eu aprendi isso com os italianos. A gente tem o hábito de cortar esse tipo de pão com a tesoura. Eu acho muito prático. Gente, eu não... Olha. Eu vou estar cortando aqui pra estar mostrando pra vocês. Tá bom? Por mim, eu comi isso aqui agora. Gente, vocês não tem noção quanto que é gostoso o quente. Tá? Isso aqui é só pra estar mostrando um pouco pra vocês. Pra vocês terem um pouco de noção como que é, ó. Então, como é que eu como aqui em casa? Eu vou cortar ela no meio. Quem tá de dieta, sai, viu, gente? Do vídeo, por favor. Isso aqui é pra engordar a gente mesmo. Brincadeira. Assistei até o final. Olha aqui. Vai acompanhado desse queijo que não pode estar faltando aqui em casa. Que é o famoso calcio cavalo. Uma delícia. Ele é bem grande. Depois eu vou estar fazendo um vídeo só sobre ele. É um queijo que não falta aqui em casa, tá bem? Esse é o famoso calcio cavalo. Que quando eu fui no Brasil, né, com o meu marido italiano, a gente encontrava aí o queijo. E parecia... Eles falavam que era mussarela. E pela consistência aqui, ó. Parecia mais esse queijo aqui que não tinha nada de mussarela. Enfim. Né? Isso aí é vídeo pra outro. E é isso aí, ó. Cato de cavalo. Coloco. Aqui dentro. E é isso. Vamos comer? Como você tá dando o nosso feedback? Indireta? Vida o Camaraé. Infelizinho. Essas blogueiras fazem isso. Uma delícia, gente. Eu sou apaixonada nesse queijo. Nesse... Nesse pão. Ele quente, vocês não têm ideia. É uma delícia. Entendeu? Eu fui pra comprar pão, na realidade. O pão, o pão francês. Aquele pão normal. O pão com peste tá faltando aí na mesa dos italianos. Eu vi essa focaccia. E só tava ela. A filha única. Eu falei. Vem aqui. Minha filha quer se você é minha. E olha aqui. Plena, feliz. Tô fazendo esse vídeo pra vocês. Não. Olha. Isso aqui alimenta uma família de cinco pessoas. Alimenta. Aqui em casa somos dois. Isso aqui não dura até amanhã. De tão bom que é. Então, é isso aí, gente. O meu feedback tá mostrando um pouco dessa focaccia pra vocês. Essa é a verdadeira focaccia italiana. Boa, genuína. Feita aqui no sul da Itália. Não tem no Brasil. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like. Sugestões pra esse canal que tá aí. A todo vapor. Toda semana tem vídeo. Tá bom? E até o próximo vídeo do canal, gente. Se inscrevam. Deixem o like. Tchau.